Olá, queridos estudantes do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de Arte, e vamos continuar os nossos estudos através da semana 4 e do tema Linguagem Visual. Logo, vocês veem aí duas imagens diferentes, e aí então vamos ao assunto. Já ouviram falar de leitura de imagem? Você sabe fazer a leitura de tais imagens? Quais as principais diferenças entre elas? Você consegue enxergar separadamente cada elemento? Assim como no texto escrito, turma, as imagens possuem letras, pontos, parágrafos e etc. A imagem gráfica, ela possui esses elementos e também o seu papel. Tanto às vezes contar uma história, como provocar uma reflexão. E aí está a importância de saber ler essas imagens, de entender a informação a ser passada por essa imagem. Então, a gente vai conhecer os elementos, ok? Então, temos aí o ponto. O ponto, ele é um elemento muito importante, né? Ele é o início e o fim de uma escrita, o início e o fim ali de um desenho, digamos assim. Por quê? São fragmentos de linha, né? Então, esse ponto, ele está em muitas partes, né? Observe roupas de crianças expostas na imagem. Veja como cada ponto é capaz, então, de ali compor essa imagem, preenchendo ela. Vamos voltar ali. Percebam que a gente tem a união de diversos pontos para se fazer a roupa aqui, por exemplo. A gente tem diversos pontos que são ali juntos, constituem as linhas, né? Então, vamos lá. Agora, né? Já que a gente falou linha, vamos falar dela. Já que a gente mencionou ela. A linha, ela é um elemento fundamental, né? Dentro da linha, da construção de imagens, né? Ela que dá o seguimento a esse ponto, né? Que une um ponto ao outro, digamos assim. Então, através da linha, nos abre a possibilidade para contornos, para movimentos, né? Dentro da imagem e para proporcionar, então, figuras, né? Assim também como sombras e outros efeitos. E logo, vamos aí para a cor. A cor, ela é posta em uma imagem justamente para preencher as formas. E ela pode ser de forma linear, ela pode ter variações, podem ter alguns degradês, tonalidades ali, tons e sobretons. Mas também, através da cor, a gente pode, então, chegar, né? Uma reflexão, chegar à importância de determinada figura e podemos também ser atraídos por ela, né? A gente, se a gente não mencionou aqui, a gente já vai mencionar também em algum momento sobre a cor, né? E como ela nos chama a atenção, né? Como cada cor, ela possui um papel psicológico, seja para provocar fome, seja para dar a sensação de pureza, de limpeza e por aí vai, tá? Então, a cor, ela tem um papel muito importante. Então, quando um artista ou quando uma agência vai fazer uma propaganda para uma empresa, eles fazem, né? Um estudo de cor justamente para chamar a atenção daquela pessoa para aquilo que lhe convém, né? Se é um fast food, uma lanchonete, ele vai usar aquelas cores quentes que provocam a fome, como, por exemplo, o amarelo, o vermelho, né? Reparem, por exemplo, os produtos de limpeza, né? Eles possuem cores ali como o azul mais claro, como um lilás, por quê? Remete à limpeza, remete à pureza, né? E por aí vai, temos ali diversas cores. Então, seria diferente se você quer chamar o seu freguês para comer na sua lanchonete, para comer o seu hambúrguer. Você não vai fazer um letreiro, por exemplo, marrom. Então, sai muito fora da cogitação, porque marrom remete o quê? Ao orgânico e por aí vai, tá, turma? Então, o outro elemento aqui é composição. E a composição é justamente, né? A união do ponto, a união da linha, a união da forma, da cor e, através disso, ter algo harmônico, tá? Então, você já se deparou com a situação de ter uma folha em branco e, na parte da frente, não saber por onde começar a construir uma imagem? Pois bem, então, esse é o estudo da composição. Então, ela que vai nos ajudar a entender para poder criar, saber por onde começar, saber por onde finalizar e por aí vai. E, logo, também temos a perspectiva, né? A perspectiva, vocês já ouviram falar lá no Renascimento. A perspectiva, ela é uma técnica, né? Digamos assim, ela é bem mais completa. Ela está unindo tudo isso. E a perspectiva, ela vem, então, para dar profundidade, né? Para tornar, mesmo que no papel, né? Mas dá uma tridimensionalidade, ela dá volume, né? Ela dá forma, né? Dá tamanho aí ao elemento utilizado. Seja ali uma forma geométrica, seja o desenho de uma pessoa e por aí vai. Então, a perspectiva, ela organiza esses elementos e concede a esses elementos planos, ok? Então, vamos aqui aos exemplos visuais, né? Dos elementos que estudamos. A linha, por exemplo, os pontos aqui, né? A união desses pontos. A gente tem também aqui dentro a composição, né? Que é o aproveitamento desse espaço, né? Mas também acaba sendo um estudo minucioso, né? Por exemplo, você quer estudar, quer preencher esse espaço, mas também de forma adequada e aqui a perspectiva, certo? Então, vamos à atividade. A primeira atividade, ela pergunta o seguinte, turma. É um elemento capaz de dar movimentos para a imagem. Estou falando de quem? Lembra do que a gente falou? Então, o elemento que vai dar movimento é a linha. E a segunda questão, ela diz o seguinte. Observando a imagem C sobre a composição, podemos deduzir que, letra C, as sombras estão em lados opostos da incidência de luz. A direção da luz, ela vem e através dela que é proporcionada a sombra, ok? A sombra, ela não pode estar na frente do elemento, ela vai estar atrás, né? E claro, tudo depende também da posição da luz. Se a luz está à frente de você, logo a sua sombra vai ser reproduzida atrás de você, né? Ela não pode vir antes de você, assim como está aqui colocado nos elementos. E é muito bom lembrar que aqui é uma luz só, logo, é o mesmo direcionamento dado para as figuras, ok? Então, é isso por enquanto, turma. Vou deixar aqui a resposta para vocês e até a próxima!